Ó, guys, peguei tudo que eu ganhei aqui e vou dar uma chapuletada, viu? Até 2x. 4 mil real até 2x, pô, doce. Caralho! 4 mil virou 8, pô, velho! Chama, chama, agora eu dei sorte, agora eu dei sorte. Calma aí, eu vou pegar mais 4 mil aqui, ó, 4 mil de novo. 4 mil real até 2x de novo, 4 mil até 2x de novo, pô, doce, pê! Meu deeeeuu! Salamens! No... Que? Meu Deus do céu! Irmão! Irmão! 12 mil reais! Joguei esses 2 mil até 2 de novo. Tá, perdi 2 mil. Eu vou pegar esses 10 mil aqui, viu? Eu vou pegar essa Butterfly Gamma Doppler. Que boa! Essa Butterfly aqui, safe. Só clicar em enviar aqui, aguardando a confirmação. Vapo! 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 Esqueça tudo, irmão! Esqueça tudo! Mano, eu meti muito louco, viu? Olha, se eu tivesse ido agora, tinha dado bom, ó. Guys, quem quiser depositar aqui no CS Fail, código secreto, Saulo, S-A-U-L-L-O. Código de referência, Saulo também, S-A-U-L-L-O. Usando o código Saulo nos dois, você vai ganhar 40% de bônus no seu depósito, tá? Saulo no código secreto, Saulo no código de referência. Caralho, que maluquice, irmão. Guys, vai com calma, viu? Nossa, esse Banker Peio agora tá muito bom, viu? 7.9, 9.25. Aí deu uma bala aqui, foi justamente no que eu fui. 5.95, aí deu uma bala, agora vai pagar, fica vendo. Pagou... Pagou nada, pagou fumo. Mano, cê é louco, mano. Em 3 minutos, em 3 minutos eu fiz 4 mil reais virar 10 mil reais. Na maluquice. Na verdade virou 12, só que eu perdi 2, né? Eu perdi 2. Na maluquice. Na maluquice. Não façam isso em casa. Música 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 Música